Bom dia, gente! Dez e cinquenta e nove, cinquenta e nove, onze. Onze horas da manhã e estamos começando aqui o nosso programa Bem na Hora. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro. Que manhã quente, né, gente? Parece que o calor chegou pra ficar de vez. Essa é a última semana antes da chegada do horário de verão. E você aí de casa, esse horário é bem polêmico, né? Ah, mas tem uma economia pro país, tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Sei lá, eu não sei a sua opinião aí. Você gosta, Dodô? Gosta? Dodô? Gosta. Dodô tá dizendo que gosta. Balança a câmera aí pra gente ver se você gostou. Isso, legal. Então você gosta. Se você... O Dedé, eu vou pra sua câmera agora e você pode fazer também. Ou sim ou não. Você gosta do horário de verão ou não gosta? Ah, gosta também. Então, beleza. Aqui, unanimidade. Todo mundo gosta. Beleza. Na suíter, moçada que tá aí fazendo o programa. Qual é a opinião da maioria aí, Rai? Fala no ponto aqui pra mim. Gosta? Califa? Já ouvi que gosta. Quem mais? Você não gosta. E aí? A maioria venceu? Gostam? Tá bom. A maioria gosta do horário de verão. Não sei. Você é de casa, deve estar respondendo, Carlos, é desse horário. Eu não gosto desse horário. Ou, de repente, você tá falando. Eu também adoro, tá? Então, gente, nessa manhã meia calorenta aqui, o Bem na Hora está chegando e traz uma matéria fantástica. Um exemplo do bem que nasceu dentro de uma escola de teatro. Olha que bacana. Você vai ver as imagens. O trabalho é feito no Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro de Jales. A escola de teatro distribui bolsas de estudos pra comunidade. Porque acredita que a arte pode mudar vidas. E muda mesmo. E muda. Eu também acredito. Além de formar atores, a preocupação da diretoria da escola é prestar um serviço de assistencialismo para pessoas que não têm condições de pagar a mensalidade do curso. Não têm condições, vai pra lá e vai estudar. Mas que têm vontade de se tornar um ator. Muito bom. Daqui a pouquinho, a Viviane Santos vai trazer essa reportagem pra nós. Então, não saiga daí. Enquanto isso, enquanto isso, a gente pode bater um papo aqui pelos canais de comunicação do Bem na Hora. Você ainda não sabe como mandar um ou mais apps aqui pra mim? Do Bem ou no Face? Mas é muito fácil, gente. Se você quiser mandar um oi, um abraço ou dar a sua opinião sobre o programa, basta enviar uma mensagem para o nosso Zap do Bem. O número, eu já falei aqui, vou repetir. 18-997-30-7493. 18-997-30-7493. A gente pode conversar também pelo Face. Daí você aproveita e acompanha o nosso programa por lá, tá? Basta acessar o facebook.com.br SBT Interior. Legal? Deixa eu dar um abraço aqui. Eu prometi ontem e não consegui. Viu, Aparecido? Muito obrigado, Aparecido, que falou comigo esses dias. A Fábia, o Fábio, que mais? Deixa eu ver aqui quem é que está aqui vendo o programa. O Aparecido, que eu falei. O Fábio e a Natália, que são do Jussara, tem uma filhinha de três aninhos. Ela chama Ana Júlia. Essa rapaziada está sempre vendo o nosso programa. Então, o recado está dado. E agora eu quero te convidar a ficar aqui comigo. Vem, vem. Vem comigo. Vamos assistir a nossa reportagem de hoje. Você vai conhecer o Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro de Jares. A instituição que, além de formar atores, vem ajudando a formar cidadãos do bem. Amba, como eu gosto disso, viu? Vejo o porquê na reportagem da Viviane Santos e do meu amigo Paulo Oliveira. Vamos lá, roda. No palco, eles se transformam. Minha, menininha, escola nos dentes. Escola nos dentes. Escola nos dentes. Adultos e crianças aquecem corpo e voz por meio de diferentes atividades lúdicas no Ponto de Cultura Escola Livre de Teatro. A instituição, que tem 27 anos de história na cidade, virou referência no ensino de arte cênica na região. A escola de teatro, gente, começou com uma turma que fazia teatro aqui em Jares e depois acabou se tornando uma coisa maior ainda, né? O Cleiton participou dessa fundação e hoje é o diretor da escola. Me fala como que tudo isso começou. Nós tínhamos um grupo de teatro chamado Grupo Drummond, a Companhia Drummond. E a gente apresentava, não existia teatro em Jares, apresentávamos em clube, em vários lugares alternativos. E isso começou a despertar o interesse do público que assistia, dos jovens da época, por fazer teatro. E foi quando começou, a partir do Grupo Drummond, a oficina de teatro. Era um curso bem curtinho, um workshop, as pessoas participavam, mas não tinha uma continuidade. E a partir daí, o interesse das pessoas em continuar esse curso foi que surgiu a ideia de fazer um programa mais completo, que foi a Escola Livre de Teatro. Os alunos se dedicam. Cada ensinamento é de extrema importância para quem quer um dia se tornar um ator ou uma atriz de sucesso. Mas aqui na escola, o objetivo maior é focar na construção de cidadãos do bem, antes mesmo de formar artistas. O teatro, antes de tudo, ele faz bem para quem o faz, para quem o pratica. Porque ele começa realmente a partir da pessoa, que é o nosso módulo de preparação do ator, onde vai desde consciência corporal, consciência vocal, a gente estimula essa interpretação do texto. E depois, consequentemente, a gente vai colocando a estética nesse preparo todo, que vira o espetáculo. Mas o foco principal é a pessoa. Eu melhorei muito como pessoa e também me trouxe muita cultura. Teatro é muita cultura, é muita aprendizagem. Eu aprendi muito aqui dentro. E para fortalecer a parte social, foi criado no Ponto de Cultura um sistema de bolsas de estudos para aqueles que não têm condições de pagar a mensalidade, que serve apenas como uma ajuda de custo para manter os trabalhos. Victor é um dos bolsistas. Ele entrou no teatro para vencer a timidez. Sempre foi meu sonho fazer aula de teatro para no futuro eu ser um ator profissional, poder aparecer na televisão, fazer essas coisas. Mas também porque eu era muito tímido, tinha muita timidez na escola. Eu não conseguia me interagir, me chamavam para participar de algumas festas, campeonatos. Mas eu tinha muita vergonha, muito medo de fazer essas coisas. Esse foi um outro motivo para eu resolver fazer teatro. Já Lucas foi o contrário. De tímido, ele não tem nada. E o programa de bolsas da escola tem ajudado o jovem de 20 anos de idade na busca por um sonho. Eu sempre tinha uma energia, eu queria sempre atenção, falava demais. Então o que eu não tinha era timidez. Então eu entrei e no caso foi para controlar um pouco. E deu certo, funcionou perfeitamente. Hoje eu sou mais tranquilo, eu tenho mais controle sobre mim, sobre a minha imperatividade. E o teatro me ajudou muito nesse sentido. Ele salvou a minha vida em alguns momentos. Salvo até hoje, eu não consigo me enxergar fora daqui. Tanto que é por isso que eu me tornei um aluno bolsista. No começo eu não era, mas aí por tanto permanecer, eu virei um bolsista. E ajudo as pessoas a entrarem, a comandar. Não faço parte da direção, mas às vezes eu dou um apoio para o pessoal sempre que pedem. E é um prazer, eu não consigo ver a minha vida sem teatro. Quando Dona Licina perdeu o emprego, logo pensou em tirar o neto Rian das aulas. Mas não foi preciso. O menino ganhou uma bolsa de estudos e vem realizando o sonho de aprender a arte de encenação. Nem precisa dizer que ele virou o grande orgulho da avó. Muito, mas muito orgulho mesmo. Nossa, eu só penso em ver ele nos palcos aí do mundo aí fazendo as peças, aí eu assistindo. Nossa, muito feliz, muito feliz com isso. A senhora torce bastante então por ele. Torço muito, muito mesmo. Incentivar no que for preciso, eu vou atrás para ele prosseguir o caminho dele. Eu amo isso, eu amo ver as peças de televisão. Televisão eu gosto de ver. Então quer dizer que esse universo todo para você não tem como sair daqui? Não, não tem. Quando as cortinas se abrem, um mundo de interação social e autoestima entra em cena. Viver a magia dos palcos e acreditar no poder transformador da arte. É assim que essa galera ganha aplausos. Olha, a gente fica... Aplausos. Isso aí, Ronaldo, pode aplaudir. A gente fica aqui assistindo a matéria e aí a gente vai pensando, né? Você vê, eu estava hoje, eu estava observando o depoimento das pessoas. Então o Vitor, ele disse assim, ah, eu era muito tímido e eu precisava terminar com essa minha timidez. E o teatro me fez bem, porque eu não sou mais tímido hoje. O Lucas Bert, ele já falou o contrário. Ele falou, não, eu era imperativo, eu era o cara que falava e coisa e tal. E o teatro acabou me dando, assim, um parâmetro para que eu pudesse encontrar o ponto de equilíbrio. Muito legal, Lucas. Agora, a vovó Licina, dona Licina. Ei, vovó, hein? Abraçando o Rian. E ela falou, olha, tomara que ele esteja aí nos palcos da vida. Vai estar, a gente sempre tem que acreditar no sonho da gente. Que belo trabalho. Deixa eu dar aplausos aqui para o Cleiton Campos, que é o diretor do teatro que forma atores e cidadãos do bem. Projetos como esse, a gente mostra mesmo aqui, porque é muito bom, gente. No segundo bloco tem mais, viu? No segundo bloco tem mais. Mas agora, eu quero te dar um recadinho. Ah, você que está em casa, quer economizar quando vai as compras, não quer? Eu também quero. Então faça como eu. Aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! A cada 50 reais concorra a quatro carros. Mufato faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato faz bem feito. Bom, gente, agora eu vou para o Face aqui para ver como é que nós estamos. Está bombando aqui o Face hoje. Eu vou ter que lembrar a minha época que eu narrava futebol para fazer aqui um abraço assim bem rapidinho. Opa, passei fazer o gol, tá? Humberto Oliveira, bom dia. Carlos Fátima Oliveira de Portugal, estamos juntos. Olha só lá na terrinha boa. O Carlos está vendo o nosso programa. O nosso programa, que beleza, hein? A Rosimeire Sales, ela falou que gosta do horário de verão. Ela gosta do horário de verão. Que bom. A Má Silva, bom dia, Hernandes. Jair Silva cumprimentando a gente. O André Santos, bom dia. André Santos, isso sim que é arte. Está adorando a matéria. A Má Silva, um beijo, Hernandes. Da Marcelina Silva de Arassatuba, bairro Jussara. Seu programa é nota mil. Oba! Outro beijão para você. Lucas Lopes, bom dia. Elza Serafim, bom dia, Carlos Hernandes. Toda hora, sempre é bom te ouvir. Que bom, poxa. Fico feliz. Alessandro, bom dia. Cido Nunes, bom dia, Hernandes. Márcio André, também dando o seu bom dia aqui. Má Silva, dando a sua opinião. Cultura sempre faz bem. Ainda mais para quem não tem condições de pagar. Arassatuba está precisando disso, para tirar as crianças das ruas. Está dado o seu recado. O Marcelo Castro, bom dia. Francieli Minucci, bom dia. Olha nós na TV. Que bom, estou ligadinho com você aqui, Francieli. O Adriano, bom dia, Hernandes. Eu assisto o seu programa todos os dias. Sou do bairro Ivo Tose. Cristiano Silva, Carlos Hernandes. Aqui é a Silvia e a Dudinha. Estamos ligados no seu programa. A priminha dela, a Yasmin de Andradina, está aqui com a gente. Só para terminar, Ângelo, Ângela Anderson. Bem na hora, só faz o bem, é verdade. O Augusto e a Joaneide. Que turma boa, hein? Como é bom estar interagindo com vocês. É bom demais. Agora eu vou para o intervalinho, é rapidinho. E quando voltar, você já sabe, você vai saber um pouquinho mais sobre esse projeto que as pessoas estão adorando, que é feito pelo pessoal do Ponto Livre de Teatro em Javes. Eu volto já, não saia daí. O Bem na Hora está de volta, 11 horas e 18 minutos, agora 11 e 18. Deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp, que eu não vi aqui como é que está. A Elizabeth está ligada, a Cléber de Arassatuba também, a Flávia de Arassatuba está ligada aqui, assiste o programa todos os dias, mandando um abraço para o filho. Steve Henrique e Elisângela, mandando um beijão para as filhas Luana e Lorena. Beleza, bacana. E agora, deixa eu ver, mas eu vou aproveitar para ver o Face. A Franciere Minucci, eu faço parte dessa família que é a Escola Livre de Teatro. E só me faz bem, eu super recomendo. Que bom, Franciere, bom ouvir a sua opinião, viu? Edson Venâncio, bom dia, estou em Londrina vendo você. E a Maiara Aparecido também está com a gente. O Bem na Hora só faz o bem, só faz o bem mesmo. Deixa eu ver aqui um detalhezinho. Hoje nós estamos falando aqui de arte e de que forma é que a arte vem modificando vidas lá na cidade de Jales, projeto que começou quando uma escola de teatro passou a oferecer bolsas de estudos para a comunidade. E durante a nossa visita lá na escola, da nossa equipe, nós fomos presenteados por um dos alunos, o Bruno Livramento. Dedé, mostra aqui o livro. E o Bruno nos enviou esse livro, Caminho do Sucesso Profissional, escrito por ele. Bruno, muito obrigado pelo presente, viu? Parabéns pelo livro, muito lindo mesmo. Já vai estar aqui na galeria de presentes do nosso programa, tá? Então pode ficar tranquilo. Gostei muito do seu livro, muito mesmo. Parabéns, garoto, que coisa boa. Bom, crescer sabendo que foram os bons ensinamentos que marcaram a nossa vida e que moldaram o nosso caráter é ter a sensação de dever cumprido. É. No ponto de cultura e escola livre de teatro, existem exemplos de pessoas que aprenderam bem mais que a arte. Verdade, gente. Conseguiram se tornar um cidadão do bem, por meio do aprendizado que ganharam da instituição. Roda a matéria, vamos acompanhar juntos. Quem já encarou uma plateia e sentiu aquele friozinho na barriga em estrear uma peça? Hoje, sabe enxergar os benefícios dessa arte. Quando te vi pela primeira vez, não sabia que eras viúva rica. Sim, sabia. Amei-te por simpatia. Sei disso, Ludinha. Uma visita ao passado. Sempre que pode, Neia volta ao lugar onde aprendeu lições que, para ela, foram de extrema importância para direcioná-la ao caminho do bem. O ponto de cultura, escola livre de teatro de Jales. Aqui, ela se matriculou aos 16 anos de idade e chegou a ser professora da instituição quando finalizou o curso. Posso dizer que o teatro foi um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Ele me preparou para a vida, realmente, em todos os sentidos, né? No sentido social, no sentido profissional também, né? A profissão que exerce de gerente operacional dos Correios também teve contribuição do aprendizado que ela recebeu no teatro. Me ajudou muito, porque eu pude me desenvolver muito dentro do meu trabalho, crescer muito dentro do meu trabalho, porque conseguia me comunicar muito melhor, conseguia me colocar, me portar muito melhor diante das dificuldades que eu tinha e diante das problemáticas que existiam dentro do meu trabalho. Então, eu conseguia me sobressair pela desenvoltura que eu tinha adquirido com as aulas de teatro. E nem precisa ter finalizado o curso para entender o quanto as aulas contribuem. No palco, o professor universitário e cardiologista doutor Manuel se transforma no chulé, personagem que está ensaiando para a peça Gota d'água. Os meus pacientes são pessoas de mais idade, então se eu falo assim com ele, olha, se eu preciso tomar esse remédio, ele assusta. Ele não faz. Então, quando a gente suaviza um pouquinho a voz, quando a gente observa a reação da pessoa, fica muito mais fácil a gente lidar. E o teatro proporciona isso, o palco proporciona isso. O aluno descobriu o palco há dois anos, mas o teatro já fazia parte da vida dele. Todos nós nascemos um pouquinho atores, né? Quando a gente está lá em casa com a mãe, querendo conseguir alguma coisa, com o pai, querendo sair e não tendo a hora de chegar, a gente sempre dá um jeitinho, né? Então, essa história da gente descobrir o teatro, na verdade a gente descobre o palco. Mas o teatro, a gente está sempre vivendo o teatro. Cláudia é professora de musicalização e foi chamada a integrar o corpo docente do ponto de cultura. Aqui, além de trabalhar com música, ela passa noções de expressão corporal e voz, mas acredita que desde que passou a ter contato com o teatro, recebe bem mais lições para a vida dela do que ensina os alunos. Na cidade do interior, a gente é muito conhecida como filho de alguém, né? Pelo sobrenome. E eu era conhecida como a Cláudia, filha do fulano, né? E através do ponto de cultura, eu sou conhecida como a Cláudia dos pontos de cultura, ou a Cláudia da música, ou a Cláudia ponteira, né? Então, a primeira grande transformação em relação a pontos foi a minha própria transformação em ser reconhecida, em ter identidade. E as aulas vão além das paredes do Teatro Municipal de Jares. Olha a poesia! Olha a poesia! Nas ruas, os alunos se interagem com os pedestres. A missão hoje é levar um pouco de encantamento através da poesia. É a esperança, né? É a vida, é a arte. Ninguém mais está por parte. O povo agora só pensa na internet e deixa os livros de lado. É muito bom para atualizar, até para as crianças. Como ele disse, né? A arte, né? Trabalhar a cidadania e continuar direcionando homens e mulheres para o caminho do bem por meio do teatro. Enquanto houver sede por arte, esse objetivo não terá fim. Sim, nós temos alguns alunos, atores que passaram por aqui e hoje seguem a carreira artística. Uns foram para a televisão, outros optaram por continuar no teatro. Mas nós temos aqueles também que já relataram para a gente que o teatro foi muito importante para outras profissões que eles seguiram. Nós temos advogados, gerente dos Correios, enfim, são diversos segmentos que, depois de conversando com essas pessoas, explicaram qual foi a importância do teatro na base dessa profissão. E aí, gente, deixa eu dar aplausos, Zonan. Aplausos, quero aplaudir, quero aplaudir aqui a Neia, o Manuel, que é cardiologista, a Cláudia, que é professor, o Cleiton, diretor. Vocês são maravilhosos, como é bom estar em cima de um palco representando. Eu acho que todo mundo tem realmente dentro de si um pouquinho de arte, né? E, às vezes, você tem que extravasar isso. Que bom. Eu quero contar até uma coisa bacana aqui para vocês. Tem duas pessoas aqui no SBT Interior que já fizeram parte dessa turminha aí. A nossa repórter, a Viviane Santos, é a Viviane Santos. E a nossa produtora, Renata Dias, já foram alunas da escola de teatro. E são pessoas maravilhosas. Que bom, né, gente? Que bom a gente ter tudo isso aqui dentro do SBT com essas pessoas tão lindas, né? Uma pausa agora no Bem na Hora. Eu quero dar um recadinho, sabe do quê? Da Color Mac para você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Color Mac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxague para lavar a sua lavanderia ou o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Color Mac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Color Mac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Color Mac. Ah, e agora com muito mais espaço interno, para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados. Gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Color Mac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Color Mac, facilitando a sua vida. Pois é, gente. O programa está terminando. Eu percebi que está terminando, que você entrou ali. Aí eu te vi e falei, a Jéssica já está aqui prontinha para começar o programa. Bom dia. Bom dia. Como vai? Tudo bem com você? Tudo bem. Ainda em você. Ótimo. Sempre linda. Ela vem para apresentar o SBT Interior, primeira edição. Me diz uma coisa. Que notícia triste essa de Rio Preto, do avião, né? É muito triste, Hernandes. Muito triste. Inclusive, a nossa equipe está trabalhando desde ontem, acompanhando toda essa história. E hoje, ao vivo, a partir das 11h30, eles trazem aí todas as novidades. Três pessoas perderam a vida. Que coisa, gente. Que coisa. A gente fica tão sentido com essas tragédias que acontecem. Bom, e vamos ter todos os detalhes daqui a pouquinho no SBT Interior. Todos os detalhes, cobertura completa. Que bom, querida. Bom programa para você, viu? Para nós. Tudo de bom. Obrigada, viu? Tem muitas coisas boas também para falar no jornal. Sempre tem. Sempre tem. Gente, eu quero terminar o programa falando de gratidão, sabia? Quanto mais a gente agradece, sabia? Nas coisas boas, a mais coisas boas acontecem. Então, seja grato. Agradeça pelo dia, pela família, por ter que comer, por respirar, por andar. Agradeça até mesmo os obstáculos que aparecem na sua vida. Porque, de alguma forma, eles te passam uma lição. Muito obrigado pela sua audiência. Estou indo embora com a Jéssica. Tchau, gente. Vamos embora, Jéssica. Você volta já, já. Para outra bancada lá, né? Vamos lá, vamos lá.